A defesa de Gil Rougai começa segunda-feira a trabalhar no recurso contra a decisão que o condenou a quase 34 anos de prisão ontem à noite em São Paulo. Ao ditar a sentença, o juiz traçou um perfil de Rougai. Nesse contexto fático jurídico, aponta cuidar-se de pessoa extremamente perigosa. E para o crime de duplo homicídio por motivo torpe, uma pena nada branda. Total assim de 33 anos e 9 meses de recursão. Mas ao final dos 5 dias de julgamento, Gil Rougai deixou o fórum em São Paulo sem algemas e em liberdade. Procuramos o ex-seminarista na casa da avó materna onde estava morando na Zona Oeste de São Paulo. Mas este segurança disse que a casa está vazia há pelo menos duas semanas. Mesmo condenado a mais de 33 anos de prisão, Gil Rougai deve cumprir apenas 3 anos e 4 meses. E até ir para a cadeia, ele ainda pode ficar um bom tempo em liberdade. É um benefício que a justiça lhe concede enquanto não esgotarem todos os recursos que os advogados de defesa têm à disposição. Pela Constituição, se ele não está preso durante o processo por ter ameaçado testemunhas ou por ter fugido, ou por representar por si só uma grande ameaça à sociedade, ele tem esse direito de ficar em liberdade. E gera esta revolta natural na sociedade. Gil Rougai ainda foi beneficiado pela antiga lei que previa o cumprimento de apenas um sexto da pena, porque o crime foi cometido antes da mudança em 2008. O advogado criminalista diz ainda que a maior aliada do ex-seminarista é a lentidão da justiça. O processo desse pode ficar numa mesa de um desembargador aqui no Tribunal de Justiça um ano, dois anos, três anos e tem ficado. Depois, se é uma válvula, um recurso para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ, ficam lá em Brasília mais três, quatro, cinco, seis anos. Obrigado. Obrigado.